Oi família, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tô sumido por aqui Mas nossa atividade de vídeos aí, conteúdo top voltou pra vocês Então hoje a gente tá aqui no encontro beneficente aqui do projeto GL37 Encontrar os amigos, carro baixo, muito carro baixo E ajudar quem precisa, né? Então, olha a entrada do bagulho como é que tá Se liga no Golfão, se liga ali no Nibus Cê tá doido, top demais Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra fortalecer E acompanha aqui, muita nave top pra vocês, bora pro vídeo Tô sem gimbal, mas... Corzinha chegando aí, a chama Mostrar a jetona pra vocês aqui, ó Tiagão, já tá no canal Vídeo completo dela Vou deixar no card aqui, acompanha lá Vamos que o bagulho tá bonito demais, esquece Pega o urinho do Eric Forte abraço aí, Eric, tá aos meia altura Top demais E aí, essa aqui Essa daqui é sonho, né? Chama, é o Brian, filho Vamos mostrar um pouquinho lá dentro, lá Aquele vlogzão rápido Pra galera ver Se liga no cockpit, família Spark, o volantinho Spark, o multimídia Top demais Cê tá doido Olha aqui, ó Cê é louco, é coisa linda demais Mesmo da hora E essa bímer aqui, família? Se liga na postura da bímer Beatzão, top demais também Muita diversidade Vamos ali atrás Tem um safety top também Encontrei um top, né? Rever os amigos e ajudar quem precisa A criançada brincando ali, ó Da hora demais Aquele videozão rápido Bati pra vocês Golfão a gente gosta, né? Golzinho Aqui tem algumas naves aqui, ó Se liga Chama Beleza? Bora Achei, hein, família Ó Cê tá doido Ó Bastante carro lá dentro Olha o borão Chama Achei, filho Salve, meu mano Bem-vindo a mais um vídeo do canal Satisfação Beleza, mano Vamos falar um pouquinho desse projeto, né? Contar um pouquinho de história Vamos sim Que ano que é esse palho aqui? É noventa e seis, mano Que tempo que é esse carro? Cara, quase nove anos Quase nove anos? Isso Então tem muita história, né? Pra contar, né? Tem bastante Bastante história Então apresenta o carro pra gente Um pouquinho do seu projeto Esse carro aqui é o seguinte Quando eu comprei ele Eu comprei ele todo originalzinho, né? Aham E eu sempre gostei de equipe de carro Só que eu nunca tive oportunidade De participar de uma O problema tá aí Quando você começa a participar As coisas começam a mudar Aí foi trocando roda Foi trocando pneu Suspensão E chegou no ponto que eu queria Top demais Então vamos falar um pouquinho desse teto solar? Então O teto é a gente mesmo que fez Eu e o diretor da minha equipe Patrício Patrício, faz favor aqui Opa Esse aqui é o Patrício E rapaziada, beleza? Tamo junto Tá diretor da nossa equipe Esse aqui é tudo criação nossa Aham Como ele já tinha no carro dele Que ele mesmo desenvolveu Certo A gente resolveu desenvolver aqui no meu também E a gente mesmo mandou fazer a lona Aqui é tudo a gente que fez A lona mesmo que a gente fez Esse carro ele tinha o interior todo preto Aham Aí depois que a gente fez o teto Eu percebi que deu uma clareada mais no carro Aham Aí a gente resolveu fazer o sofato também Uma cor mais clara Ficou Chegou nesse ponto aí Então vou mostrar um pouquinho dessa interna? Fica à vontade Fica à vontade Então aqui você fez a interna Clara, né? Isso Colocou uma Negocinho ali no câmbio E esse volantinho? Esse volante aí, cara Eu usava o originalzinho Mas eu ganhei de presente de um amigo Aham E coloquei aí Funcionou Tá aí até hoje Já tem também Já praticamente tem os nove anos Junto com o carro Ah, da hora, mano Então aqui você quis montar uma pegada mais turning, né? Isso Mais turning, legal Qual que é essa roda aqui Pra quem não conhece, mano? Cara Essa roda aí Eu não tenho como te falar Porque eu não faço a mínima ideia Ninguém sabe Aham Eu comprei essa roda de um parceiro Que falou pra mim Que essas rodas eram japonesas Aquelas vans Aham Aquelas vãzinhas que tem no Japão Certo E ele comprou essa roda nova Mas também não soube me dizer E a gente não sabe a marca Ninguém consegue saber Você sabe que tala que é ela, não? É tala 9 Tala 9? Tala 9 Nossa, ela é taludinha, então Taludinha, é Até se tiver alguém aí que conhece Passa de Coloca aqui nos comentários Se você conhece essa roda aqui, galera Essa roda passa pra nós aí Suspensão, o que você usa aqui? Eu tô usando a rosca Rosca? É, mas é como se fosse fixa, né? Porque não sobe nunca Auturinha social, né? Pneu para lama É Da hora Qual que é a mecânica dele? Então, ele tá todo originalzinho Não cheguei a mexer É 1.0, 1.6 1.0 Ali na frente você fez alguma coisa? Só no externo Só no externo a gente mexeu Vamos ver esse trabalhinho aí Que eu vi Ah, legal Você fez tipo um leap aqui, né? Isso Pegadazinha mais tânico mesmo, né? Do bagulho Esse trabalho que eu fiz Eu acompanho Um camarada Que é da Tailândia E lá na Tailândia Ele tem um palio desse Só que a mecânica é diferente Mas o design dele é esse pico aqui E aí eu fui e fiz igual Ah, bonito E palio branco é difícil ver, né? Fiz o para-choque traseiro também É trabalhado Vamos lá mostrar? Ah, legal Você colocou aqui o nome palio dos mais novos, né? Mais novinho Daora demais O que você tem para falar para o molecada Que sonha em ter um projeto? Que sonha em ter um carrinho montado? O que eu tenho para falar é assim Todo mundo se inspira em alguém A gente vai se inspirar no carro de alguém Cara, não é fácil Tudo é muito caro Entendeu? Só que assim Tenha um sonho Luta pelo seu sonho Com certeza Você gasta aí um ano Dois anos Três anos Você vê muitos carros aí Tem gente que gasta quatro, cinco anos Para poder deixar o carro no pico que quer Então é aquilo Devagar e sempre, né mano? E batalha para o seu sonho Que uma hora você vai conseguir chegar lá no projeto E aos poucos vai saindo, né? Aos poucos vai saindo Então galera Pega a receitinha do palinho Diferenciado Top demais Pega essa receitinha diferenciada aqui E é nóis Sonhando alto de carro baixo Inspirando seus Compartilhando projetos Muito obrigado Eu que agradeço Tamo junto Satisfação, viu mano? Transcrição e Legendas por Quintal Tchau, tchau. Tchau, tchau.